Bom isso aqui, hein, Flávio? Muito mais, Fernando. Nem parece que a gente tá apresentando um programa e que ali atrás das câmeras tem um monte de gente olhando pra gente, né? Pois é, sabe o que é? Porque pra apresentar o esporte espetacular, meu amigo, precisa de muita concentração e equilíbrio. Bota concentração nisso. Por isso que a gente tá aqui praticando yoga. Agora, por que a gente tá falando isso tudo? Porque a repórter Juliana Asana foi à Índia com a minha xará, Fernanda. Aliás, quinta-feira já tem amor e sexo, hein? Vocês sabem de que Fernanda eu tô falando, né? Claro, né? Fernanda Musa, Fernanda Lima, que abre hoje a nova temporada de Mulheres Espetaculares. Esse ano, o quadro tem uma pegada diferente. Em vez de atletas, serão celebridades. O negócio é expandir o esporte por aí. Aliás, eu já tô sentindo os efeitos dessa concentração. Olha só, esse negócio da expansão, até que pega, hein? Essa é Fernanda Lima, uma estrela da TV brasileira. Começou a carreira como modelo e desde então não parou de fazer sucesso. Já apresentou vários programas, trabalhou como atriz e se transformou numa das maiores estrelas da televisão. Mas durante a próxima semana, Fernanda vai parar tudo e vai cruzar o planeta para realizar um desafio que ela tem pendente há muito tempo. Ir para a Índia praticar a yoga mais extrema do mundo. A yoga nasceu há mais de 5 mil anos na Índia. Uma filosofia de vida milenar que busca o equilíbrio entre corpo e mente, mistura respiração, meditação e posturas que parecem contorcionismo, quase mágicas. São mais de 100 tipos de yoga, mas a mais extrema de todas se chama ashtanga. Fernanda faz a ashtanga há mais de 12 anos e nesse programa eu vou levá-la para o berço da yoga, para tentar desvendar os mistérios desse estilo de vida. Que máximo! Olha isso para a direita! Olha a minha cama! Olha isso! Nossa! Que loucura! Depois de 30 horas de pôr quase... E olha o tamanho da cama! Tu vai dormir aqui da minha cama? Não, tem meu quarto. Agora é madrugada no Brasil, por isso que a gente está com sono. Estamos a milhares de quilômetros de casa e o choque cultural é grande. A maioria dos indianos é hindu e tem uma relação muito forte com a religião, com seus deuses e crenças. Por ser o berço da yoga, a Índia atrai yogis do mundo inteiro, em busca de mais conhecimento. Existem seis séries de dificuldade no ashtanga, mas não há registros de alguém que tenha feito até o final. Essa é a mestre Dani Sá, professora da Fernanda. E é um dos grandes nomes da yoga no Brasil. Ela está aqui na Índia aperfeiçoando a técnica. Das seis séries de dificuldades, Dani completa até a série 3, o que já é muito difícil. Graças a ela, conseguimos uma vaga na melhor escola de ashtanga do mundo. Eu não tenho nenhuma ideia de onde a gente está indo, eu só vi fotos e hoje eu fico meio com medo, quase. De botar nervoso. Acho super misterioso. Então com quem a gente vai ter aula? Com a Sara Svati, que é a filha da pessoa que criou esse método, o Fatal Joss. Então tem que ir no sapatinho. É um desafio, é um desafio bem profundo. O yoga não é religião, o yoga é uma filosofia, é uma ciência, então é uma descoberta pessoal. E tem que acordar que horas? Às quatro da manhã. Esse é o desafio. Tá, mas a pergunta que não quer calar, será que eu vou conseguir fazer a série 2 aqui? Ah, vamos ver, né? Acho que ela vai deixar. Vai devagarinho, vai com paciência e ela vai prestando atenção na sua prática. Eles vão observando. Porque a professora vai perguntar qual a sua última postura, você tem que saber o nome da postura. Você não sabe o nome? Esse é o Instituto Patab Joyce, a melhor escola de ashtanga do mundo. É aqui onde os melhores praticantes vêm se aperfeiçoar. Patab, pioneiro do método ashtanga, morreu há sete anos. E quem deu continuidade ao seu legado foi a filha Sarasvati, praticante de yoga desde os dez anos de idade. Ela vai ser a nossa mestre. Depois de anos praticando yoga, Fernanda quer aperfeiçoar sua prática através do olhar da mestre indiana. O objetivo da apresentadora é fazer a série 2 na frente da Sarasvati. Mas por normas da escola, é preciso fazer no mínimo um mês de aulas na Índia, para que a mestre analise se o aluno está preparado fisicamente. Porque existe um sério risco de lesões em alguns exercícios. Mesmo praticando há tanto tempo, Fernanda quer ter a permissão da mestre para encarar a série 2. Uma série de posturas muito difíceis, com torções de coluna, dignas de um contorcionista profissional. E inspira, sobe. Fernanda quer fazer em uma semana o que normalmente leva um mês. Isso com um fuso horário de oito horas de diferença do Brasil, dormindo e comendo pouco. Ela gosta do desafio. Guerreira. Continua olhando para frente, não deixa a cabeça abaixar. Ai, meu Deus, não vai quebrar essa mulher. Na série 2, são quase 40 posturas com contorções e movimentos que levam o corpo ao limite. Direito esquerdo. Direito esquerdo. Alguns exercícios são muito perigosos. E podem causar sérias lesões se não forem feitos com perfeição. Está fácil ou é muito difícil isso? Está fácil. É a postura do yoga dormindo. Segundo cientistas, é provado que a yoga pode atingir o sistema nervoso central, liberando o estresse e trazendo sensação de felicidade e relaxamento. É por isso que existem milhões de adeptos no mundo inteiro. Agora, como é que eu desco os braços? Desce. Eu não consigo. Isso. Eu perco a força total. Fernanda já conseguiu fazer os exercícios da série 2 aqui. Mas o desafio maior vai ser demonstrar isso na frente da mestre indiana. Está perigoso, só quem sabe muito. Por isso que você tem que fazer a primeira série para depois você evoluir na segunda série. Lembra que aqui é a sua primeira vez na Índia. A professora não te conhece. Aqui as coisas funcionam mais assim. Os professores são mais rígidos no sentido de querer a postura na perfeição, no seu tempo, sem pressa. Então tenta respeitar isso. Tá. Ok? Não. Vai, Juliana! Relaxa a boca. Não. Eu sou apenas uma iniciante na ioga e ainda estou aprendendo a série 1. Oh, garota! Respira. O meu único objetivo é não esquecer a sequência de posturas para não ser expulsa da aula. Nossa, me doeu até as costas aqui. Você está praticando aqui. É uma sensação boa para ti? Tem uma mística, né? Tem alguma sensação aqui que eu estou sentindo que pode ser muito interessante. Mesmo porque todos os professores com quem eu já fiz ioga aprenderam aqui mais. Ai, olha, Ju. Olha as pulseirinhas. Olha isso, Ju. Faz uma foto minha aqui. Quem vai parar para fazer a foto? Vai tirar uma buzina. Pipi! Confesso mesmo que eu estou esperando amanhã de manhã para fazer minha prática. Amanhã é a nossa primeira sessão de ashtanga. Vão ser duas horas de aula sem falar, sem beber água e em jejum. Olha isso. Ah! E eu ainda tenho que aprender as orações. São cinco horas da manhã. A hora que a gente acorda todos os dias para ir para a ioga. Muito bom. Olá! Bom dia! A minha vontade era vir para praticar ioga nesse lugar que a gente vai agora. Eu estou bem ansiosa. Você está empolgada? Estou, eu estou bem ansiosa. É bem misterioso, né? O problema é esse fuso horário, né? Que eu não dormi nada. Vocês podem me expulsar da aula? Não sei, eu não conheço ela. Se me expulsaram, eu fico que eu não te conheço. Que horror! A gente é tão boa aluna e foi as primeiras a chegar. As mais pontuais da Índia. Eu sou total nerd. A primeira aula já aconteceu às quatro horas da manhã. A nossa começa às cinco e meia. Chegam os primeiros alunos. E eles vêm do mundo inteiro. Hoje, a gente só vai fazer a série 1. Para mim, já vai ser um desafio aguentar até o final. Para Fernanda, vai ser um pouco mais fácil. Se bem que ela só dormiu duas horas. E está bem cansada. Aqui, não importa quem você é ou de onde vem. Humildade é um dos principais ensinamentos da Yoga. Chega a mestre Sarasvati. Ela é imponente. Venerada por seguidores no planeta inteiro. E tem uma fila de espera de meses para entrar nessa aula. Ela foi a primeira mulher a dar aula de Ashtanga na Índia. Começa a aula com uma oração. A mestre vai recetando o nome das posturas. Vão ser duas horas de aula. E mais de 80 exercícios em sequência. É preciso aguentar uns 10 segundos em cada postura. Eu tenho medo de errar e que a mestre mande eu parar. A respiração é o mais importante aqui. Porque é o que faz oxigenar o cérebro e aquecer o corpo. Os músculos e tendões começam a se soltar. E ficam cada vez mais flexíveis. Ela manda um aluno parar porque roua um exercício. Já se passaram quase duas horas de aula. E eu já estou no meu limite. Chega a última postura. A posição do lótus fora do chão. Fernanda aguenta. E eu não consigo, mas disfarço bem. Agora é a hora dos cantos em sânscrito. Vão ser mais 20 minutos cantando. E eu e Fernanda começamos a sentir o cansaço das 30 horas de viagem. Agora é meia-noite no Brasil. Para soltar a musculatura, vamos direto para uma típica massagem indiana. Eu quero ver isso na minha casa. Eu quero ver isso na minha casa. Nessa prática que a gente fez, Ju, deve ter queimado umas 700 calorias, né? Jura? Jura que é isso? Não sei. Vamos fazer várias opções. Nessa prática deve ter queimado umas 400. Eles são muito religiosos mesmo, né? Recuperadas da diferença horária de 8 horas, entramos na rotina dos iogues profissionais. Dormir cedo. Acordar bem cedo. Praticar ioga. Se alimentar bem. E mergulhar na cultura indiana para entrar no clima. A Fernanda está esperando o momento exato para fazer a série 2. Mas antes, ela precisa mostrar para a mestra indiana que domina a série 1. Ela se esforça nas aulas para dar o melhor, mas a mestre parece nem perceber a nossa presença. Longe das câmeras, do trabalho e da rotina agitada do Brasil, Fernanda vai relaxando na Índia. E aproveitando mais desse estilo de vida, que a seduziu há mais de 12 anos. Eu estava um pouco perdida, assim. A fama me confundiu um pouco, porque ao mesmo tempo que eu chegava nos lugares, as pessoas me apontavam porque estavam me reconhecendo. Eu me sentia julgada, observada, criticada. Então, quando esse processo, ele te deixa um pouco, se fecha um pouco, assim. E você tem acesso a tudo e a todos, e mil convites. E eu cheguei num momento bem crítico, assim, em que eu pensei, assim, eu lembro que era um carnaval, assim. Daí eu pensei, assim, nossa, eu tenho um monte de convite. Mas para onde que eu quero ir mesmo? Tipo, na verdade, para nenhum lugar, sabe? Eu só queria ficar em paz, ficar sozinha, mas eu queria ficar bem comigo mesma. Porque também não adianta ficar sozinha e ficar, tipo, triste, vendo televisão ou no telefone. Eu queria realmente sentir alguma coisa. Eu queria alguma coisa que eu não sabia o que era. E foi aí que a ioga entrou na minha vida. Tipo, te ajuda a concentrar, te ajuda a pensar. Ah, sem dúvida. Eu não tenho uma gravação que eu piso no palco sem antes ter feito ioga. Ah, é? Nenhuma. Contei o meu segredo. Não pode fazer careta. Depois de uma semana de aulas emissórios, Fernanda está pronta para se jogar no seu desafio. É, ainda não fiz o que eu queria. É fato que eles querem que a pessoa pide um mês aqui. Eles vão observando a prática da pessoa e vão autorizando, né? Que a pessoa avança. Agora, em uma semana, eu não tenho nem coragem de pedir para ela. Mas o que eu posso fazer é tentar na cara de pau. Sentar na cara de pau. Porque o que eu posso fazer? Eu posso terminar a série 1 e já entrar na série 2. Qualquer coisa ela vai dizer não. Mas eu tenho um pouco de medo dela. É a nossa última aula aqui na Índia. E a última chance dela mostrar para a professora que pode fazer o nível 2. Mesmo que ela não tenha feito um mês inteiro de aulas. Na aula de hoje, cada aluno pode fazer as posturas no seu próprio ritmo. Mas é obrigatório fazer primeiro a série 1 sem esquecer nenhuma postura. Fernanda vai fazendo a sequência com facilidade, em um ritmo mais rápido do que ela. не se aproximado do que ela vai fazer no seu próprio ritmo. Você vai indo? Ah! É isso aí. 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 Depois de uma semana praticando cada dia, o meu corpo pede trégua. Fernanda termina a Série 1 e pergunta para o ajudante da Sarasvati se pode passar para a Série 2. Ele autoriza. Até que a mestre se dá conta e chama a atenção da Fernanda. Não, não, não. Ela já está terminando a Série 2. Ela está terminando a Série 2. E Sarasvati chega perto. É a primeira vez em uma semana que a mestre se aproxima dela. E começa a corrigir os movimentos da lua. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas ela não conhece os limites da brasileira. E Fernanda pode se machucar. Eu erro uma postura e a mestre manda eu parar. A apresentadora sabe que quebrou as regras da escola. Que agora vai ter que mostrar para a professora que realmente pode fazer a Série 2 com perfeição. Fernanda está na frente da mulher mais importante do Ashtanga. Fernanda quer mostrar para a mestre indiana tudo o que aprendeu nos últimos 12 anos. Mas o problema é se empolgar e acabar se machucando. Muitas posturas forçam demais a coluna. Sarasvati começa a corrigir Fernanda. Fernanda não consegue lembrar o nome das posturas. E a mestre responde por ela. Sarasvati finalmente manda Fernanda parar. Ai, que aventura! Ai, conseguiu! Pronta. Pronta para voltar para casa. Uma semana deitada. Muito bom. Tchau. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL